Mais um caminhão chegando, um aranhão com um gado O sábado o pau tornou e hoje nós bota a pegada Tadendo pé de serra em cima Tadendo na brasa e a carne subindo o cheiro Nem não viu e tem novo, dançando bem coladinho Nós engolindo o cano e tirando roxo com torcinho Barra na cidade é bom, praia paga de balada Mas vaquejada é vaquejada A galera do interior é diferenciada Vaquejada é vaquejada Praia na cidade é bom Mas minha vaquejada é vaquejada A galera do interior é diferenciada Que é vaquejada é vaquejada Mais um caminhão chegando, um aranhão com um gado Olha que sábado o pau tornou e hoje nós bota a pegada Tadendo pé de serra embaixo do juros com o azete Nós mexendo na brasa e a carne subindo o cheiro Nem velho e tem novo, dançando bem coladinho Nós engolindo o cano e a linha Barra na cidade é bom, praia paga de balada Mas minha vaquejada Galera do interior é diferenciada Mas vaquejada é vaquejada Barra na cidade é bom, praia paga de balada Mas vaquejada é vaquejada A galera do interior é diferenciada Vai Paulino, tudo manja Tudo manja De novo Bota na pegada do jogueiro Solta o gado Oh, 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 oh Mais uma no CD novo do Gordinho Padre Luiz Eu queria ser forte O problema é que ninguém é de ferro As vezes a gente finge que somos de ferro Mas nós não somos Mas já que eu não sou forte Eu vou beber e amar que o mundo tá perto de se acabar Vamos terminar assim também Começamos iguais a dois anos Vamos terminar assim também Começamos iguais a dois anos Vamos Ai, Paulino Começamos iguais a dois anos E vamos terminar assim também E vamos terminar assim também Oh, 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 oh Obrigado, garanhões Salta-se o acordeão Falando de vaquejada Chame a banda Que aqui é pronto Preparado e querendo Em nome de Zé do Fim Salta-se o gordinho Viu? Espera em tu se guarda Grande campo santo Meu Ceará Que faz a volta Passa a casa O nome do Aras É C.S. Raja Oh 1, 2, 3, 4 Foi trabalhando bastante Seguindo a diante A pressão é Peraí filho de rapazi Que serve a vaquejada Foi boi Que serve a vaquejada Balança com o rabo O rapido Chegou o papel E o juiz Foi passando o hábito Essa é a vida Que eu dou Valeu o trabalho Que eu dou pra descer Eu não venho pra brincar Mas vai acontecer E o juiz Foi quem viu Vale Na boiada preta Nós não pode vacilar Vale Porque o patrão Que eu só vinha pra ganhar Assim nós vai vivendo Lá na puta O tempo inteiro Pra quem pensar Que é fácil Sai do Eu não venho pra brincar Não pode vacilar Valeu o meu Pra trás E eu só vinha pra ganhar Assim nós vai vivendo Vai dar certo Pra você Que eu já o velho Tem que pensar Que é fácil Ser a vida Do paquê Tá valendo pra frente Deixa eu descer Faz a roda Passa a cara Contra o nó E nós tá próximo Tô trabalhando Tô trabalhando Bastante Que eu já o velho Que eu já o velho Na boiada preta Nós não pode vacilar Falei pro meu patrão Que eu só vinha pra ganhar Assim nós vai vivendo Lá na puta O tempo inteiro Pra quem pensar Que é fácil Na boiada preta Nós não pode vacilar Falei pro meu patrão Que eu só vinha pra ganhar Assim nós vai vivendo É o raqueiro Chega pra cá Sai que é fácil Isso aí Balança mais ele Balança mais ele Vai Apera do raqueiro Vai Apera do raqueiro Esse raqueiro Desbordelado Chama É na pegada diferente Do raqueiro Do zinatos Ele deve Desborduzir Estourou Deixa baixinho Deixa baixinho Salma de palma pra ele Representando o garanhão O homem da raquejada Valeu raquejada É nóis Chama minha banda Vá Em nome de Zé do Pix Zé do Pix Cabalho retopado Vá minha banda Tamo pronto Salma de palma Eu fiz a minha parte Eu sei Você vai me amar Zanhar na sua vida Diga comigo Correva a sua pármula De roca chás Se queimou a língua Esfia e com braço Já leva a ti aí Com meu Chama O mundo De girou Beijado Na boca Na cama Sai do bem Que eu tô passando Já Foi no cama Vai ser Um pouco suado Amado dobrado E não é você Nunca mais vai ser Foi quem pediu foi você E via só você Foi tudo caindo, só vem Foi mesmo a outra dose Porque eu sei que tá doendo Eu fiz a minha parte, eu sei Você falou que eu não saía da sua vida E eu saí da sua vida Olha que beba a sua págula de corta já Você queimou a língua, esfria e comprasa Olha como eu tô Quem sabe só da voz de cada, vai Beijando na boca da minha casa Mas que não é você Nunca mais vai ser O corpo suado Amado, dobrado Mas que não é você Nunca mais vai ser Me beijando na boca da minha casa Com outra pessoa Vamos lá, pega aí Nunca mais vai ser O corpo suado Amado, dobrado E não é você Nunca mais vai ser Quem pediu foi você Põe a pegada no laqueiro Quem pediu foi você Alô, Tiago Kumaru Paga meu Pix Acordei no quarto com o sol Morando com a estilha Bem que bem gostoso Ele sumiu no mundo O uísque na metade Com a bebida esvaziada Esse é o cenário de uma régua Guardei na minha mente Cegos proibido Mas o contato dela não ficou comigo Procura-se um amor guardeiro Foi saudade Você descendo do salto Você cheia de tesão Cheio de vontade Eu preso no seu quarto É minha liberdade Saudade, saudade Foi saudade Você descendo do quarto Partindo pra sacanagem A nossa é cheia de tesão Cheio de vontade Você preso no meu quarto É minha liberdade Saudade, saudade, saudade Olha que eu acordei no quarto escuro Só levaram os flash Alguém me deu gostoso Ele sumiu no mundo O uísque na metade Logo é esvaziada Vai, Diego, vai Vem aquela pegada Uma minha mãe A minha mãe O sexo proibido Um, dois, três, chum Procura-se um amor guardeiro Foi saudade Você descendo do salto Partindo pra sacanagem Você cheia de tesão Cheio de vontade Eu preso no seu quarto É minha liberdade Saudade, saudade Foi saudade Você descendo do salto Partindo pra sacanagem Você cheia de tesão Cheio de vontade Eu preso no seu quarto É minha liberdade Saudade, saudade 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 Os quatro anos do Garanhões Os quatro anos do Garanhão Os quatro anos do Garanhão Obrigado, Garanhões, obrigado pela recepção Viva, viva e viva, Garanhões Tem que tirar o chapéu Chama minha banda, vá! Oh, 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 oh Quando o coitinho começa a cantar Tu vai pegar o celular Oh, 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 oh E se tu for beber Não, não digita Oi, na palpina, não, bebida Sabe que saudade é uma mina com bebida Não digita Olha o meu cheiro Eu sei Tu vai pegar o celular Oh, 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 oh E se tu for beber Não, 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 não digita Não combina com bebida Não combina com bebida Não digita Eu já rodei os quatro cantos do planeta Narciso do Acordeão, Lão Estilizado Meu parceiro que passou nesse palco aqui hoje, meu irmão Eu já mandei mensagens Mas ela não chega Oi, cadê tu, Vanessa? Cadê tu, Vanessa? Xã! Põe no objeto, oi Vou já pegar o salário de comigo Oh, oh, oh Um litro de cachaça na mesa Alar, irmão, vamos lá pegar Se acalma, ela não sai da minha cabeça Mais uma sexta-feira O dia nacional da minha amistade Eu teme-me, com a razão, peguei o carro e fui atrás Dizendo não, e o coração dizendo mais O que o homem apaixonado não faz? Já rodei os quatro cantos do planeta Oi, cadê tu, Vanessa? Eu já mandei mensagens Mas ela não chega Oi, cadê tu, Vanessa? Foi na pegada do bojinho Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh Eu já rodei os quatro cantos do planeta Cadê tu, Vanessa? Eu já mandei mensagens, mas ela não chega Oi, cadê tu, Vanessa? Oi, cadê tu, Vanessa? Eu já vamo ralendo, ódio, ralendo Em nome da Prefeitura, de Caranhões Em nome da Secretaria de Cultura Tem que respeitar Volteu, Alô Tiago, Maru Cadê tu, Vanessa? Obrigado, Garanhones, obrigado, meu Pernambuco. Céu, Tassi, do Acordeon. Por um som de verão, uma praia. Quatro semanas de amor, de noite e celular, sobre a luz das estrelas. Eu e você, eu sou o nome cheirinho na areia. E a onda do mar apagou, e a água pôr do sol, a santa que se erra, meu coração. Olha, eu te amo, não esqueça, o sonho não acabou. Eu vou ficar te esperando, não quero te ver adeus. Quando o inverno chegar, quando o sol nascer, vai ser tão lindo. Eu e você, eu sou o nome cheirinho na areia. Foi quatro semanas de amor, de noites e luar, sobre a luz das estrelas. Eu e você, eu sou o nome cheirinho na areia. E a onda do mar apagou, e a onda do mar apagou, de noites e luar, sobre a luz das estrelas. Eu e você, eu sou o nome cheirinho na areia. E a onda do mar apagou, de noites e luar, sobre a luz das estrelas. E a onda do mar apagou, e a onda do mar apagou, de noites e luar, sobre a luz das estrelas. E a onda do mar apagou, e a onda do mar apagou, e a onda do mar apagou, de noites e luar, sobre a luz das estrelas. E a onda do mar apagou, e a onda do mar apagou, e a onda do mar apagou, de noites e luar, sobre a luz das estrelas. E a onda do mar apagou, e a onda do mar apagou, e a onda do mar apagou, de noites e luar, sobre a luz das estrelas. E a onda do mar apagou, e a onda do mar apagou, e a onda do mar apagou, de noites e luar, sobre a luz das estrelas. E a onda do mar apagou, 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 e a onda do mar Seja como amigo, prometo manter em sigilo Ou se não for, perdi demais Só mais uma vez, amor comigo Prometo manter em sigilo Balança, meu baquete Eu sou o raqueiro encurrubado E meu cavalo é um enjolidário Se eu deixo com a célula louca De chapéu de luta Do oi que eu pego na calda Eu sou a bucho Eu prefiro ver o cercado O curral do do forrador Pra não levar na poeira Dá palma para o gado E mudar a ração na cocheira Eu prefiro ver toda hora Arragar as amarelas E o quadro do muro Alguém gosta da canção Grande do balaporteiro E também do briseiro Eu prefiro O arturzinho da miçanga Foi para a vireira ao meu lado O arturzinho da miçanga Deixou eu tomar o forró Vai dar certo Chama minha barra Chama minha barra Sai mais outro gordinho Que batia os corações Show Quero ver esse garanho se conhece O seu batinho mesmo Da mesma forma que eu Desejei encontrar Com alguém como eu Que pudesse querer Que pudesse me amar Se eu perder Literalmente eu vou virar Se você um dia me deixar Literalmente eu vou virar Se você um dia me deixar Literalmente eu vou virar Se você um dia me deixar Literalmente eu vou virar Mãozinha pra cima, energia positiva, fé em Deus Um lado, o outro Vai galanhos! Tchau! Tchau! Eu tô em casa, viu? Eu tô em casa! Patinho! Deus é uma forma pra ti Te odiar e encontrar Da mesma forma que eu Com alguém como eu Que pudesse querer Agora eu vou descer a paixão Vou deixar sua garança soltando a voz do coração E aí? Eu vou virar Se você um dia me deixar Mas literalmente eu vou pirar Se o Pernambuco me abandonar Literalmente eu vou pirar Se você um dia me deixar Literalmente eu vou pirar Se você um dia me deixar Mas literalmente eu vou pirar Se você um dia me deixar Literalmente eu vou pirar Se você um dia me deixar Literalmente eu vou pirar Se você um dia me deixar O céu nascido, acorde, ó Eu vivo agora em hoje Pediu pra parar Faz barulho, garanhuns, pro gordinho Faz zoada, faz zoada Segura aí, Luiz Eu vou tirar essa blusa aqui que eu vou dizer Agora esquentou, viu? Respeita a energia Respeita uma recepção Respeita, garanhuns Puxa, meu filho Mas o sucesso tá cedo, acorde, ó Agora sim É na pegada do gordinho do Ceará Cinco da manhã, um dia amanhecendo Na pista ainda tem cavalo correndo O que? O livro de ideia já foi o terceiro Já tá tudo rodando, eu tô pra lá Nem ver Procurando área pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai me atender Tô na maqueijada, mas com a mente nela Quando tocou a nossa música, lembrei Chorei, 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 chorei Saudades da minha morena, chorei Foi na maqueijada, eu chorei Quando tocou a nossa música, lembrei Chorei, 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 chorei Saudades da minha morena Bolsinha pra cima, na palma, na mão Choro, 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 choro Respeita, meu Pernambuco, respeita, garanhuns Que não tá prefeito, não é municipal de garanhuns O céu tá cedo, não é carinhão Olha que cinco da manhã, um dia amanhecer Na pichanha tem cavalo correndo O líquido de pé já foi o descer Tá tudo rodando, eu tô caralho e meio Procurando área pra ligar Pois eu sabendo que ela não vai me atender Tô na maqueijada, mas com a mente nela Quando tocou a nossa música, lembrei Chorei, 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 chorei Chorei, foi na maqueijada, eu chorei Quando tocou a nossa música, lembrei Chorei, 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 chorei Saudades da minha morena Eu quero perguntar uma coisa pra garanhuns Tem alguém bebendo aqui ainda, tem? Quem tá bebendo, levanta o copo pra cima, levanta o litro Duduzinho, entrega minha cerveja aí, por favor, pra tomar uma Cerveja não Eu quero uma pura Hoje é o último show da semana Amanhã eu tô de folga, então Quem for desopor que se esfarele Que hoje eu vou botar aí pra furar, viu? Belão, faça a onda, vai Se chorar eu paro, viu? De novo Hoje eu me masquei A ferida me aberta Fui, mexei, me orou O coração tava rendido Pois sabia que esse amor Alguém diz, foco sempre comigo Palavras aumenta e voou E o quê? Foi amor, eu sei Mas você me magoou Quando abriu aquela porta A perdação Foi amor, eu sei E eu pedi muito pra você me dar Mas já tinha outro alguém Já era tarde em clorar Se foi o que eu quis Eu sei que isso vai passar Mas hoje Hoje eu me masquei Pra ver se a grita se mudou A ferida me aberta Eu fui, mexei, me orou E o coração tava rendido Pois sabia que esse amor Alguém diz, foco sempre comigo Palavras aumenta e voou E foi Tem que respeitar caranhões Quando abriu aquela porta E o coração dos pedaços Foi amor, eu sei Que foi E eu pedi muito pra você me dar Mas já tinha outro alguém Já era tarde em clorar E aí Você foi Porque quis Te ter motivos Direto de aqui da bar Sergipe O nome dele é Paulino Vem, Paulino, vem, Paulino, vai Chão Ai É na pegada do Gordinho Vai, Zé Baxi Chão Gordinho Será que acha que você se conhece? Oi, vai, vai, vai Você vai me parar Cansei de ser um trouxa E aprendi a maltratar também Alô, velho juvenal Eu digo vai, vai Chão Foi todas essas dores Que você me deixará Cansei de ser um trouxa Olha que bis Bota a minha safona pra jogar na frente Vai Chão Eu vi você ficar no outro cara E eu beijei outra Beijei na boca dela Como antes eu beijei sua boca Pensou em ostentação Passagem com maldade Só me jantar Você era um atalho Que vivia de ilusão Dessa vez Alguém perdão Eu digo assim Vai, vai, vai Você vai me parar Todas essas dores Que você me deixará Cansei de ser um trouxa E a última É a maltratar também Mas eu digo vai Vai, vai, vai Você vai me parar Foi todas essas dores Que você me deixará Cansei de ser um trouxa E aprendi a maltratar também Para que bis Só não chora, tá, meu carinhões? Obrigado, gente O foda é que eu sou louco Pelas suas safadezas Mas só me enxerga Mas só me enxerga Quanta No quarto escuro Por raiva, juro não mais Cai nessa fraqueza Mas se te vejo aí Deus é todo E você foi só Calma A noite e o momento Era pra ser só Atrasar Mas acaba em me envolvendo Balança a minha bola Eu vici No seu beijo foda No seu beijo foda Eu vici Eu vici Que droga No seu beijo foda No seu beijo foda O foda é que eu sou louco Pelas suas safadezas Ou pelas suas safadezas Mas só me enxerga Quando tá No quarto escuro Com raiva, juro não mais Cair nessa fraqueza Mas se te vejo aí Deus é todo Você foi só Calma A noite e o momento Era pra ser só Atrasar Mas acaba em me envolvendo Eu vici Eu vici Que droga No seu beijo foda Seu beijo foda No seu beijo foda Eu vici Que droga No seu beijo foda Vai, Paulino Balança o foda, Paulino Diretamente aqui da banda Sergipe Chão Pediu pra parar A música que colocou Pou pra beber em 2022, 23 E ainda me emociona em 2024 Culpado Luiz Essa não pode faltar Chama a minha banda Alô, garanhuns Você é mais uma dor de novo Eu já virei de tudo pra tirar O ser de infeliz a minha vida Mas não dá E toda vez que eu lembro de você O outro rolo de novo O outro rolo e a minha vida Deus camarógio são um beijo Que Deus abençoe Tome cara na minha goela Tome cara na minha goela Tome cara na minha goela Eu já virei de tudo pra tirar Você de vez que eu lembro de novo Você de vez a minha vida Canta em carinhas Mas não dá E toda vez que eu lembro de novo E toda vez que eu lembro de você O outro rolo e a minha vida Se nota Embriagado Desiludiu O som no talo 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 E o som no talo Energia positiva Tome cara na minha goela Tome cara na minha goela Só resta proteção de dela Tome cara na minha goela Tome cara na minha goela Bande um pajazanato Obrigado pelo carinho Só essa proteção de tela Domingada Alô meu curdinho lindo Com beck do garciso do acordeão Chope, chope, chope Ai, ai, ai Sete errada de joqueiro Alô Paulino espargaço fora Chope jogar pra cima De novo, ai Pediu pra parar Só quem gosta do taciso do acordeão, bate palmas e dá um grito E uma salva de palmas pra Deus, garanhuns Eita coisa boa, que energia boa, gente, ó Para só um pouquinho aqui e mandar alusão especial pra Prefeitura de Garanhuns Secretária de Cultura, Secretaria de Cultura A produção, top, são eventos E meu parceiro Tiago Kumaru, o homem é diferente, viu? Meu parceiro, em nome de Zé Dupix Em nome de Zé Dupix, já é ocupado de Zé Dupix Que falo, eu sei o que não é Que falta, me faz não chorar Eu sei o que não é Mas como eu não tenho ninguém Eu vou levando a vida assim pra só E o que? Eu vou levando a vida assim pra cá E o que? Eu vou levando a vida assim pra cá Um joga pra mim Do meu jeito assim Que alegre o meu ver Baixinho, 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 Paulino, vai, Paulino Vai, meu beijo Mas eu só quero um amor Oh, 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 o fino grande Me acabe o meu sobre Mais um joga Pra mim Do meu jeito assim Salva de palco, grande mestre do biquinho, os eternos Filhete de garanhões no Brasil